A BB Tecnologia e Serviços vem participar desse evento justamente com o objetivo de se projetar um pouco mais no mercado. Com o desenvolvimento das soluções que nós temos hoje para o Banco do Brasil e outros clientes, a empresa atingiu um nível de escala e de eficiência que o mercado pode se beneficiar de serviços semelhantes. Então nós estamos aqui justamente no stand nosso apresentando essas soluções em alta escala e qualidade e eficiência para as empresas do sistema financeiro e de outras indústrias também. É isso que eu ia perguntar também, que tipo de solução vocês estão trazendo para a Prociab este ano? Então um exemplo que a gente poderia citar aqui é a nossa solução de gerenciamento de telefonia e de comunicação. Hoje toda grande empresa tem uma necessidade de soluções de comunicação e de telefone. Então nós desenvolvemos uma tecnologia própria, nós não temos nenhum royalties embarcados nas nossas soluções, então elas trazem um produto de alta eficiência e de muito baixo custo. Os ganhos que a gente tem visto nas instalações que nós fazemos são da ordem de 30% em termos de economia, com ligações telefônicas e no controle e gerenciamento de comunicação das empresas. E há um perfil ideal de empresa para esse tipo de solução? Como é que vocês estão vendo isso? Normalmente as empresas que têm um alto volume de funcionários e que têm um número excessivo de telefones e de aparelhos, elas certamente podem se beneficiar desse serviço, onde a BBTS praticamente toma conta de todo o parque e a empresa não precisa ter nenhum ativo no seu balanço. Então a BBTS presta o serviço, garante o nível de suporte, a disponibilidade e a manutenção e a continuidade dessa solução. Obrigado. 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 Obrigado.